Olá, alunos! Vamos ver agora como a disciplina Metodologia da Pesquisa está organizada. Vamos começar falando do nosso plano de ensino. Como vocês devem saber, toda disciplina tem uma emenda que consiste no conjunto de conhecimentos que são trabalhados ao longo da disciplina. Então, nesse slide, vocês podem ter uma ideia do que vocês vão estudar ao longo das 45 horas da disciplina de Metodologia da Pesquisa. Teremos aí vários assuntos que servirão como base para que vocês construam o projeto de pesquisa de vocês. Então, começaremos falando sobre ciência, sobre métodos científicos, até que vocês vão chegar na parte mais prática, que diz respeito à escolha dos métodos e técnicas que vocês usarão nas pesquisas de vocês, como que vocês farão a coleta e interpretação de dados e, finalmente, como será a estrutura dos artigos científicos que vocês terão que fazer para obterem o título de Especialistas em Informática da Educação. O objetivo geral dessa disciplina é promover a reflexão acerca de ciência, conhecimento e pesquisa, contribuindo para a elaboração do projeto de pesquisa voltado para a informática na educação. Na unidade 1, vocês estudarão ciência e construção do conhecimento, pesquisa, ciência, comunicação e tecnologia e estudarão também as características do método científico. Os objetivos dessa unidade é que vocês compreendam o conceito de ciência, de pesquisa e de método científico e também que vocês reflitam sobre a pesquisa informática na educação e sua contribuição no processo de aprendizagem. Na unidade 2, lançaremos um olhar sobre os métodos qualitativo e quantitativo. Vocês entenderão melhor qual é a diferença entre eles e estudarão também a pesquisa qualitativa crítica e válida. Também nessa unidade, falaremos sobre a formulação de problema-hipótese, escolha de métodos e técnicas de pesquisa e também vocês iniciarão o estudo da estrutura do projeto de pesquisa. Os objetivos dessa unidade são compreender as características dos métodos e técnicas, possibilitando a escolha de métodos e técnicas de sua pesquisa científica. E também vocês devem ficar aptos a formular problema-hipótese de pesquisa baseados em discussões em torno da informática na educação. Então percebam que ao longo da disciplina, vocês vão cada vez mais se direcionando à especificidade do projeto de pesquisa que vocês escolherão desenvolver. Na última unidade, trabalharemos sobre escolha de métodos e técnicas de pesquisa e a coleta e interpretação de dados. E também, mais uma vez, a estrutura de artigos científicos. Já nesta última unidade, com uma ênfase maior. Os objetivos desta unidade são delinear a metodologia do projeto, a partir dos estudos sobre métodos e técnicas, para a coleta e interpretação de dados, e compreender a estrutura de um artigo científico. Uma vez que o trabalho de conclusão de curso de vocês deve ser na forma de um artigo científico. Nós temos como recursos o fascículo impresso digital e o ambiente virtual de aprendizagem com suas ferramentas. Estas são as nossas referências básicas. Outras referências complementares, vocês irão encontrar no plano de ensino da disciplina. Para refletir nesse início de disciplina, esta citação do Mário Sérgio Cortella. A gente só encanta quando se encanta. Se eu não estiver encantado com o meu objeto de conhecimento, eu não posso encantar o outro. Lembre-se que ao assumir o compromisso de ser pesquisador, você assume o grande compromisso de contribuir para a construção de um conhecimento capaz de modificar a realidade.